Gente, bem-vindos a esse vídeo, estou nervosa. Vê, calma aí, eu quero falar uma coisa antes. Irmãs, eu queria deixar uma coisa muito clara. A gente está num verão muito a mais, assim. E eu só queria falar que eu tenho roupa, assim, tá? Eu curto muito usar roupa. Só que, eu prometo pra vocês, assim que passar o verão, vocês nunca mais, vocês não vão nem saber que eu tenho corpo mais. Que até eu tô... Você fica sem camisa no inverno, neném. Não, nada a ver, irmão. Ih, não dá pra deixar o ventilador ligado, porque faz muito barulho. Não dá pra deixar aqui aberto, porque faz muito barulho. Então, a gente vai ficar suando aqui mesmo, essa maquiagem vai ficar top, né? Eu já tô super animada pra fazer esse vídeo. Eu tô dando a chance do gente se vingar de mim aqui no meu canal. Porque lembra que eu te maquiei? Só que eu só vou deixar você me maquiar hoje. Tentar me maquiar, porque é óbvio que ele não sabe maquiar. Até porque se você for sair na rua ou não, pra mim só tem graça se eu estivesse do lado. E logo depois disso eu tenho um compromisso, né? Eu não vou estar em casa. Graças a Deus, senão ele ia me forçar a sair. Não, eu ia pegar ela pelas perucas e sair falando assim, ó, mostra a cara ali agora. Bom, gente, vamos lá. Você sempre fala. Eu não acho que você demora pra ser. Eu acho que você demora mais do que até o normal. Eu sei que maquiagem demora. Olha a minha pele, meu amor. Olha o tanto de espinha que tem aqui. Eu tenho que cobrir isso tudo. E aí eu quero ver se você vai conseguir fazer isso. Porque se você não conseguir, eu vou falar. Ficou mal feito. Deus te ajude, viu? A pessoa tá com uma espinha e ela tem coragem de abrir a boca e externalizar. Estou com muitas espinhas. Eu tô aqui com a minha pele limpa, tá? Já tá lavada. Mas qual é o primeiro passo pra maquiagem? Você sabe que você me observa. Ou não? A base. Não é. Não é a base. Qual que é o primeiro passo? Oxi. O passo é de quem? Preparar a pele para receber a base. Como que faz isso? Pré-base. Não, eu vou deixar você se virar. Já tá tudo aí em cima. Tá. Ó, gente. Peguei a primeira coisa que eu vi ali. Chama água termal. Eu acho que antes de tudo, nós temos que dar uma termalizada na pele. Não é assim que passa água termal. Vai também. Você quer ensinar? Não. Vou deixar você fazer tudo. A maquiagem é sua ou é minha? Bala na cara dele. Ó, galera. Agora, neste primeiro momento, eu gosto de pegar... Com o som de somente? Isso é um algodão. É um algodão. É. Avisa que me entoniza o meu olho, velho. É água termal. Faz bem para o olho e para a pele. Água termal não se tira. Eu não tô tirando. Você tá fazendo o que com o algodão? Apalpando o excesso. Então vai, apalpando. Bom, tá limpo. Make up finito. Ah, esse é o final. Esse aqui tá escrito, velho. É fixador pós. Você tem que, pelo menos, se eu perguntar, você me fala o que é. Cadê a base? Porra, eu preciso saber, porque tudo parece base aqui. Bom, eu, como eu tenho que passar produtor celular sempre, todos os dias, em todos os momentos, até a noite, eu sempre uso produtor celular e eu misturo com essa base aqui, ó. Então eu faço uma misturinha e passo. E não é com isso aí que passa, meu Deus do céu. E não passa muito, tá? Não vai gastar muito as minhas coisas. Cadê aquela? É porque eu não tenho uma. É essa esponja. É essa esponja. Eu já ouvi você com essa coisa na mão. Bom, agora, gente, vamos lá. Eu já coloquei um pouco. Essa base com essa base. E, ó, desde o começo do vídeo, eu já sabia que era base, então eu não venho querer contar mérito, não. Você tem que, pelo menos, se eu perguntar, você me fala o que é. Cadê a base? Na verdade, você esqueceu de passar o primer antes, mas tudo bem. Você não sabe o que é. De passar o primer antes. Olha a velocidade que eu faço as paradas. Você tá pegando a esponja que é de bater no rosto e você tá arrastando pelo menos. Minha filha, antes da batida, vem a arrastada. Na moral, gente, depois que eu terminar isso aqui, vocês vão ver que vai levar pouquíssimo tempo. Vocês vão falar, nossa, essa verginha, é realmente um pau na alívia. Se você me maquiar bem, você vai ter que me maquiar todo dia. Vamos lá. Gente, na moral, tudo bem. Eu não fiquei batidinha. Mas, olha essa arrastada. O truque é esse. Você nivelar a cara com o pescoço. Porque quem não vê cara, não vê o pescoço. Você tem que deixar do meu topo. Sim, porque primeiro eu passei com um lado e agora com o outro lado, sem nada, eu vou tirar o excesso. Boa, velho. Ela quer ensinar asiático a ser amarelo. Parece, né? Chega, tá. Vai, próximo passo. Próximo passo é os olhos e o batom. É isso. Eu vou ficar dessa cor. É. Contorno, blush, tem muita coisa, corretivo, muita coisa pra acontecer aqui. Cadê o blush? O blush é esse. Bom, isso aqui, gente, é pras bochechas. Blush. Olha lá, gente. Agora esse é o blush heart. Ele é conhecido por domar corações quando você passa. O segredo desse aqui, não é só enfiando o bagulho aqui. Olha lá. Você tá passando no meu maxilar, mano. Não é o jeito certo. É a maquiagem minha, entendeu? Então, seja... Maquiagem artística. Eu vou te passar um pouco aqui, ó, nas bochechas. Ó, principalmente nessa região conhecida como maçã, né? Maçã. Maçã facial. Não, já deu um... E aqui? Eu terminei. Eu ia fazer um comentário do que eu acabei de fazer. Eu não ia falar que eu terminei, tá? Ficou bem legal. Mostra que ao mesmo tempo que você é uma mulher independente, você consegue sentir vergonha das suas atitudes. Agora, depois do blush, a gente vai passar, era base, blush, contorno. Cadê o creme contorno? O nome propriamente já diz, né? Contorno serve pra contornar. E aonde a gente contorna? Curvas, né? Curvas. Onde que são as curvas? Maxilar, entendeu? Períneo. Faz uma buxectomia. É, períneo. Períneo. Maxilar, vocês estão vendo? Isso é louco. É bem aonde, gente, faz a curva, entendeu? Dá pra você virar pro outro lado? Ó lá, isso aqui chama contorno. Como que é? Ó, minha filha. Deixa eu ver. Não, faz de novo. Se eu vou mostrar que eu consigo fazer mais rápido que você... Deixa eu ver com o meu biquinho. Ó lá, é bem nessa parte onde divide a bochecha com o recheio. Bom, gente, agora que a gente terminou com a nossa base, o nosso blush, que é pra corar, e depois o contorno, aí a gente pode passar agora pra olhos, bochecha, boca e nariz. Esse aqui é aquele bagulho pro próximo. Gente, esse aqui é a parte mais fácil. Isso é o que vai dar o brilho no seu olhar. Tá vendo os cílios da Lívia? Coisa que eu não tenho. Ó, vocês pegam aqui e ó. Ó, você vai ficar mexendo o bagulho? Você quer atrapalhar? Eu tô com medo. Tá com medo de ser provado errado? Fica quietinha, meu. Pegar ele nos cílios e ver ele escovando nesse pente, entendeu? Abre o olho. Tá maluco? O outro. Nossa, B. Você tem extensão de cílio? Não. Não? Não, seu cílio é muito grande, neném. Isso aí. Olha, B, na moral, você me atrapalhou real, mano. Por quê? Você fica assim, ó. Não, eu tô passando ali e ela fica assim. Ô. Nossa, neném, que cílios grandes. Bom, agora eu quero o lápis e o negócio que vem por cima do olho. Sombra. É. Tá, esse aqui é de sombra. Sombra. Você pode escolher essas cores. Sombra é pra ir cima do olho? É. E isso aqui é delineador, cê fala? É, delineador. Tem roxo, vermelho, azul e preto. Qual gosto é disso? Tanto faz, deixa eu passar a sombra ali. Você não quer fazer uma maquiagem artística? Shhh, fecha o olho. Tirando onda, hein? Tem uma reunião. Eu tô aqui maquiando minha mulher. Não deixa eu maqui... Nossa, você tá maluco? Você tá parecendo, sabe aquelas estátuas do Império Romano? Ah, isso não é legal. Ficou te ver, deixa eu checar, não é mesmo? Não é mesmo, não é, fechou. Você tem que ir na hora, né? Gente, estou passando a sombra em cima do olho dela, que é a parte que a gente chama de perínio ocular, que é o espaço entre os olhos e a sobrancelha. Tão mais a zona morta, né? A zona... É pálpebra. Aqui não é pálpebra, é essa. É pálpebra. Tá bom, eu não tenho pálpebra, então eu não tenho como saber. Pra vocês verem, eu não tenho pálpebra. Acabou a sombra, é isso? Tá, acabou. Agora, gente, eu vou passar esse negócio azul, que é a parte que a gente toca um detalhe colorido, que vem daqui, assim, do contorninho do olho até aqui, tipo um olhinho de gatinho, tá? Nossa, chupa. Por essa você não esperava. Não, você acertou. Nossa, eu tô com muito chulé, mano. Eu tô sentindo muito fedor aqui, velho. É o seu pé. Não é, eu posso falar, eu posso explicar? Não, tira essa meia, vai. Eu, essa meia... Você tá suando o pé. Não, não. Essa meia representa a última meia preta que eu tenho, por isso que eu tô usando ela há mais de uma semana. Não, não. Sente? Não, mentira. Neném, dá um tempo. Tá, vai. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. Abre o olho. Tá maluco? Mexe de olho. Gente, na moral, descobri minha próxima carreira. Eu nunca pensei em abrir um canal de maquiagem, porque assim, eu não sabia que era tão fácil. Se eu soubesse que era tão bom. Eu quero que você faça um coração, igual da Jade. Eu posso fazer? Dá pra você fechar o olho? Você vai conseguir? Dá pra você fechar o olho? Vai. Não, Bê, é pra você manter a postura enquanto eu seguro, mas é pra você ficar... Bê, você tá parecendo uma mola. Fica, fica, para, trava o pescoço. Trava o pescoço. E fecha o olho bonitinho. Abre. Tá. Nossa. Que merda. Não, é que, eu juro, juro, é que essa luz, ó. Não, não, não. Vem mais aqui, ó, ó, para, para. Mano, que coisa horrível. Depois você olha no espelho. Deixa o meu olho... Isso aqui não é gatinho, isso aqui é gatinho invertido, só se for, porque isso aqui deixou meu olho mais caído do que ele já é. Odiei, maquiador. Chupa essa manga. Você fez um coração gigante. Eu gostei. Essa parte eu gostei. Não tá no coração? Tá. Você acertou no coração. Bom. Terminou? Terminei. É isso. E a boca? Fica pálida? O que você passa na boca, gata? Contorno. O nome já diz, gente. Você passa isso aqui, ó, na parte onde contorna a boca. Aqui, ó, para dar... Sabe o desenho? Mas você tem que deixar a boca mais bonita do que ela é. Deixa igual a sua. Eu não sou Jesus, filho. Deixa mais bonito. Deixa igual a sua. É igual a minha, uma boia? É. Faz um botox. Contorno na armada aqui. Não, Pedro, eu arrasto. Eu tô aumentando sua boca. Nessa parte, eu achei que fosse mais fácil. Contorno bocal. Não. Ó. É uma merda! Calma. Passa só em cima e você... Você... Achei que o botão era um tubo. Tem várias filhas. Caralho. Deixa eu ver. O que você viu na minha boca? Eu contornei ela. Não, B. Lógico que sim. Você falou que você queria a boca igual a minha. B, você só... Não, aí você deixou aqui gigante. Ah, B, mas você vai falar que ficou zoado a maquiagem. Zoado. Horrível, mano. Contorno aqui. O que é isso aqui? Parece que eu levei um soco na cara. Ah, gente. Seja honesto. Gente, fala a verdade. Não, horrível. Você não mandou. Horrível, B. Horrível. A única coisa que você passou direito foi a base. Ah, gente, na moral. Ainda bem que eu não vou precisar sair. Porque eu não ia sair assim nem ferrando. Comenta aqui embaixo. Lívia viajou ou... 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 Você acha que a maquiagem que eu fiz em você ficou pior do que essa? Com certeza. Óbvio que não, B. Cada um tem a sua opinião. Eu não sei o que... Bom, é isso. É isso. Eu juro. Eu juro que eu dei o meu melhor. Eu não tentei zoar. Eu juro. Não, você zoou o tempo todo, B. Não, não. Eu zoei nem palavras. Nas minhas atitudes. O Brasil tá vendo. Ó, Brasil. O que vocês acharam? Eu achei uma merda, mas dê notas aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.